Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Gente, vocês querem trabalhar e eu quero que vocês trabalhem. Nosso município vai quebrar! Vocês acham que eu estou satisfeito com isso? Esse era o nosso plano para segunda-feira que vem. Eu já tinha construído tudo isso com as entidades. A gente quer pagar os funcionários, eu não quero. A gente quer viver sem ter dinheiro. Impressão, dor de cabeça, crise de ansiedade. E o hospital dando crise de confusão de ansiedade. Todos nós sabemos isso. Verdade é que, se nós hoje, no cenário que estamos vivendo, com as portas fechadas, estão aí as nossas portas, IPVA, daqui a pouco IPTU, ICMI, COPAS e tantas contas, como nós sabemos, boletas é o que não falta. Pois bem, e aí veja bem, veja bem, simplesmente fechados, vão pagar como? Aí, simplesmente, não tendo questão de pagar as contas. O que vamos fazer? Vamos fechar. Vamos mandar todo mundo embora. Cadê o essencial? Vai funcionar? Vai viver de quê? Comer vento? Morrer de depressão? Suicídio? De que será? Olha só, gente. Verdade é que, se nós não mudarmos, se nós não mudarmos a responsabilidade de um todo da sociedade, e bem como dos políticos, das nossas lideranças, para que consigamos construir uma só responsabilização realmente. Veja bem, eu mandei lá no grupo, você viu uma proposta, nós temos aí um grupo muito grande de agentes sanitários parados, porque não pode estar indo nos lares, calma, calma, não pode entrar nos lares, não pode, que eles poderiam estar fazendo monitoramento hoje com tecnologia, WhatsApp, faz o monitoramento do quintal inteiro, vira essa latinha. Veja bem, eu mandei lá, estava, sempre estava, mas nunca está sendo feito. Pois bem, deixa eu terminar. Aí, veja bem, além dos ozonosos, nós temos a Agenda de Saúde da Família, que estão também ociosos, que poderia estar acompanhando cada lar, que tem todos os cadastros. Como é que está a sua família? Ah, meu pai está com febre. Quais são os sintomas? Poderia dar uma ajudada muito grande, ajudar mesmo, tratando mal na raiz. Isso não está sendo feito, Falcão? Não está sendo feito? Não está, cara. Não está. Veja bem, e nós temos aí medicamento, medicamento. É simplesmente lavar a mão. Olha lá, Pilatos, medicamento está lá. Aí o médico ri da cara do paciente, que é direito do paciente, tem direito ao acesso ao medicamento, e eu vou te dar o dipirona? Pelo amor de Deus, senhor. É absurdo. Não, veja bem. Pode me falar o que você quer que eu faça, que eu vou fazer. Alinhado, é bom discurso. Um só... Um secretário de saúde vai obrigar um médico a receitar um medicamento? Não, deixa eu dizer, você vai entender. Um só. Um só médico para prescrever. Para esse, aqueles que não querem prescrever, será prescrito. Mas igual ao prefeito. Um só médico. Um médico. Um médico só. Sábado agora vai ter dois médicos lá no hospital de campanha que recebem. Vai estar lá. E eu estou aberto a contratar os médicos que agitam a rede social aí. Estão à disposição. Estão à disposição. Vai lá salvar vidas. Vai entubar paciente. Vai dar notícia ruim para a família dos outros. Vai no caminho. Fica merdoso. Doutora Lorena te disposto. Vocês não deram ouvido para ela. Ela tratou você. Vem para lá. Doutora Lorena te tratou. Ela se disposto. Eu não citei nomes aqui. Eu não sei. Você nem só quer ter atenção. Verdade. Você nem deu atenção. Não quer. Se quisesse, colocaria. Isso. Colocaria nome, sim, que está voltado para comprometido e com interesse. Tem outros homens. Tem outros homens. Tem outros homens para contratar hoje. Tem outros homens. Tem outros homens. Recomendando o tratamento precoce. Não é prefeito por aí. Olha só. Você poderia achar aqui também. O Brasil. A Secretaria de Saúde. Projeto. A Secretaria de Saúde. A mídia negra desse país. Falar que busco. Acabou. Com cenário de pandemia lá. Que custa tratamento precoce. Custa muito. E as fizeram recentemente. É porque não funciona. Não é milagroso. Para você foi milagroso. Não foi tratamento precoce com medicamento. Foi triagem. Acompanhamento. Que é o que nós vamos fazer aqui. E não foi isso. E não foi isso. Funcionou. Funcionou. É o que nós vamos fazer aqui. Perguntem as entidades de vocês se já não conversou isso. Se já não organizou tudo isso. É isso que nós vamos fazer. Eu vou falar com a gente. Eu vou falar com a gente. Não foi feito. Ela não foi preocupada com a gente. Não foi feito. Não foi feito. Não mente. Mentir não. Mentir não. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Que há três representantes sentem comigo. Para conversar com educação. Sem me chamar de mentiroso. Eu estou à disposição. Eu tenho vergonha na cara. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Eu tenho filho para criar. Eu não entrei aqui para atrapalhar. Tem filho para cuidar. Tem mão para tratar. Tem filho para cuidar. Eu estou um menino de ônibus. Eu tenho que comprar leite. Fralda. Comida. Pão. Os meus funcionários. Todos eles têm dois a três filhos. Eu não tenho dinheiro para pagar eles. Esse mês. Eles vão comprar um pão para o filho deles. Como amanhã? Como? Como? O lockdown não funciona. Já tem explicação científica que não funciona. Não funciona. O problema é 15 dias agora. A culpa é minha. É minha. O problema... O problema é 15 dias. Com 300 casos. Não é 2020 inteiro com 10 casos não. O risco vai embora. Fala, sã. Fala, sã. Fala, sã. Fala, sã. Fala, sã. Fala, sã. Fala, sã.